Lançamento lá na frente, corta dali de cabeça, a bola soprou, vagalume, bateu, espalmou o goleiro, a bola voltou no rebote, olha o gol! Gol! Tum Tum! Sai na frente, um Tum Tum, o Rafael se abre! A bola voltou no rebote, pão deezinho, lançamento, tira dali de cabeça, a bola soprou, vagalume, bateu, o goleiro dá o rebote, o goleiro da equipe do gol, está redondo no slip, e sobe pro Andezinho, mesmo arcado ele dá o tapa, a bola vai de manzinha pro ponto do gol! Gol! Sai na frente, um Tum Tum, zero, volta redonda, gol marcado por ele, Andezinho, camisa onde mais história o Tum Tum! Descanteio a equipe do Tum Tum, Probs, levantamento, teve desvio, a bola soprou, olha o gol! 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 Do Tum Tum Tum! Do Tum Tum! Andrei a vontade, o pecar a equipe do Maranhense, é o trinta do primeiro tempo! Maicon! Maicon! Com a presidência do Tum Tum Tum, o desvio foi com o ataque do Tum Tum! A bola ainda soprou, não esgotou, não! E o Maicon tava lá, ganhou a bola pro fundo da rede! Pra ampliar a vantagem do placar, no Rafael Seabra, 2x0 pra cima do ponto da redonda! Que bonito! Que história enquanto o Tum vai fazendo! Na Copa do Brasil, cresceu no 4 anos, 8 meses, e tá aí fazendo história! Eliminando por enquanto o Volta! O lançamento foi do Andinho, buscando lá na ponta esquerda, ali no talento de Andrezinho! Andrezinho vem levando na boa, olha a jogada do Andrezinho! A jogada do Leopo bateu com o gol! 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 Tusca leuk, zóu! Duú, tuu, tuuuu! Três a zero no primeiro tempo! Impressionante, impressionante!! Espetáculo! Show! 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 E aí vem tudo o Rafael Seaga. Lançamento do Andrinho, buscando lá na fronte esquerda o Andrezinho. Ele encara a marcação, ele leva na boa. Bate na classe externa, perna e treta, porra, rasgando o cantinho. Inapelável, pulo incrível para o fundo do gol. 3.1, 0 gol. A equipe do Volta Redonda ali dispara em velocidade. Olha o Luiz Paulo e invadiu o campo de ataque. Opa! Autorizado, bate o Pedrinho, bateu! Gol! Do Volta Redonda! Diminui de pênalti no Rafael Seaga e divisa o gol, bateu! Derruba a binária do Espaulo, pênalti, play que mudou o Volta Redonda, vai lá, Pedrinho, bate! De pé direito, quase que o goleiro ganhou o Pessoa da equipe do Doutor Pega. Mas bateu forte, firme, para o fundo do gol! Amplia a bola agora, diminuiu para a cara, 3 do fundo. Um, volta redonda, gol dele, Pedrinho, camisa 10. Faz o gol diminuindo para a equipe do Voltaço. Jogada, ganhou na dividida, foi na jogada ali o Andrezinho. Aria na bola, Andrezinho. Rolou a bola, é para o Bagalinho, chega, bate! Bate para o gol! Rolou a bola, e chega, muito próximo da segunda fase da Copa do Brasil. A equipe do Maranhense, histórico, âmpico, goleada histórica! Passe do Andrezinho, lá na direita, por um, Bagalinho, rolou! Ele estava livre de uma casa, estava livre, teve espaço aberto. Chegou batendo, cruzado, bola do cantinho, e lá foi lado para o goleiro. Bola para o fundo do gol, 4 a 1, goleada, goleada, goleada no pecado. Bagalinho de camisa 10, para fazer a festa do goleiro. O final do ano, o campo de defesa, a equipe do Volta Redonda. O passe ali para o Julio Amorim. Ali vem a equipe do Voltaço, levantamento lá na grid, a área! Gol! Gol do Volta Redonda! Fazendo gol aos 22, da segunda etapa. Levei! Levantamento veio na esquerda, ali do Julio Amorim. Bora, voltando o gol, estava livre ele. Levei, desviando, mandando para o fundo do gol, estava livre. E de marcação, ele mandou esse pezão. Sensacional, para diminuir ainda mais. Agora, 4 a 1, 2, Volta Redonda. Gol de Lele, camisa 9. Mas, quem vai por enquanto, passa na equipe maranhense, que vai fazendo história, mas o Volta Redonda faz o gol. Pode ser um, alguém...